Alô amigos do Rio Encena Nessa semana pra gravar o que é Encena A gente veio aqui no Teatro da Caixa, Nelson Rodrigues No centro, onde cumpre temporada O espetáculo A Marca da Água E a água não tá só no título não, tá no palco também Eles montaram ali uma espécie de piscina Até com um certo tamanho Considerável, que faz parte Da encenação, eu tô aqui com o Paulo de Moraes Tudo bem Paulo? Tudo bem, como é que você está? Prazer, tudo ótimo Obrigado por receber a gente, Paulo é o Diretor, autor e quem idealizou Essa história de ter água De verdade no palco, e aí eu tenho várias dúvidas Em cima dessa questão Como é que é a dinâmica pra montar Vocês vão ver a imagem daqui a pouco, como é que foi a dinâmica Pra montar essa espécie de piscina Ela fica aqui montada o tempo todo Mesmo quando não tem apresentação Como é que faz pra desmontar e levar pra outro teatro A gente fez uma Uma estrutura que na verdade não é complexa A estrutura é simples, a gente trabalhou com Lona, com uma armação Com uma armação de alumínio E com uma lona plástica E aí a gente construiu essa pequena piscina de... acho que são mil litros, mil e quinhentos litros de água e tal E é muito fácil, a gente tem viajado com o espetáculo pra muitos lugares, tanto pra Europa quanto pra Ásia Aqui na América do Sul também Então não tem uma grande complexidade Embora tenha um efeito Tanto pro espectador Quanto pros personagens É muito interessante É uma solução É uma solução cênica que tem muito a ver com a história Não é uma coisa gratuita Que tá aí só pra Pra ficar bonito ou diferente É uma solução que tem muito a ver com a história Principalmente com a história da protagonista, que é a Laura E que propicia uma coisa que tem muito a ver com a pesquisa da companhia, do Amazém Companhia de Teatro Que é essa busca por um corpo do ator que trabalhe com esse equilíbrio precário Isso que eu ia te perguntar Você disse que não foi tão complexo Não é complexo montar a piscina, o tanque Mas e a direção, o trabalho com os atores É duas, três vezes mais trabalhoso pra chegar ao que se deseja do que o normal É, na verdade foi A gente começou a pesquisa Quando a gente começou a pesquisa A gente começou a trabalhar com um conto do John Sheever Que é um escritor americano Chamado O Nadador E nesse conto é a história de um personagem Que é uma história que começa de uma forma bastante realista Um cara que tá à beira de uma piscina Ele resolve mergulhar nessa piscina E depois ele decide atravessar todas as piscinas do bairro dele Até chegar na casa dele Ou seja, é uma história que parte de um ponto de vista muito realista E chega na fantasia Então a gente queria muito trabalhar a partir dessa premissa A gente queria trabalhar também essa estrutura que fosse a princípio realista Ou seja, você tem um casal conversando na sua casa No seu jardim à beira de uma piscina E a partir daí algo extraordinário começa a acontecer E vai deslocando essa realidade Pra uma espécie de fantasia ou de memória do personagem central Pra trabalhar com isso foi bem complexo E pros atores encontrarem essa forma de estar trabalhando com a água Tem um certo desconforto de temperatura Tem um desconforto de equilíbrio Mas ao mesmo tempo traz um estado de atenção De alerta, de concentração muito interessante Então foi uma pesquisa incrível pra gente Que chegou num resultado muito bacana E falando agora sobre a peça em si Resumindo assim, você falou da Laura Personagem, uma mulher de 40 anos Leva uma vida, digamos, monótona E um belo dia ela encontra um peixe gigante no jardim de casa Essa visão é fruto de uma doença neurológica Causada por um acidente na infância Não, na verdade não é uma visão Na verdade aparece um peixe gigante no jardim da casa dela A minha pergunta era essa O peixe existe? O peixe existe E que peixe é esse? Agora, como a gente não sabe A história não explica Mas realmente apareceu um peixe gigante No jardim da casa dela E isso causa um desequilíbrio emocional dela E ela começa a acessar questões relativas ao passado dela Ou seja, uma doença neurológica Um trauma neurológico que ela sofreu na infância Começa a voltar E ela começa a acumular água dentro do cérebro A gente estudou muitas doenças neurológicas A partir de descrições de um neurocirurgião chamado Oliver Sacks E muitas doenças neurológicas causam Causam sintomas absolutamente controversos Com o personagem acontece um pouco isso também Ou seja, essa água vai se acumulando dentro do cérebro do personagem Que é uma doença que a gente estudou E é uma doença que realmente existe Mas vai desenvolvendo nela determinados sintomas Como ouvir uma canção dentro da cabeça repetidamente E que ela, a partir daquela vida monótona Que você disse que ela tinha Ela resolve transformar essa música em algo real Algo que move ela a desenvolver a potência da vida dela Que até aquele momento ela não tinha desenvolvido O pessoal está aqui ensaiando aqui atrás Vocês devem estar vendo Aproveito para pedir para o Paulo convidar vocês Para vir assistir A Marca da Água A gente está apresentando A Marca da Água De 27 de abril até o dia 20 de maio Aqui no Teatro da Caixa O Teatro Nelson Rodrigues Vem aqui no centro da cidade Vem aqui na Chile O teatro foi reformado O teatro está lindo É um teatro onde o espetáculo também Se abraçou Abraçou a plateia Mas vocês não vão se arrepender De vir aqui conhecer mais esse trabalho da companhia Obrigado Paulo Mais uma vez Tudo de bom sucesso E eu faço aquele convite de sempre Para vocês seguirem a gente nas redes sociais Instagram, Facebook E se inscrever na Rio em Cena TV Nosso canal no YouTube A gente fica por aqui Mas volta em breve com mais um Quem é em Cena Até a próxima Tchau, tchau E aí E aí Legenda Adriana Zanotto